Música Olá gente, amigos do Boca Nova, amigos do canal 23 de Ainda e HD agora pra vocês. Gente, a gente tem uma receita fantástica. Lembrando vocês que a gente fez uma receita há muito tempo atrás, que foi uma receita maravilhosa, picanha lamésse, deu morebope, um monte de gente sempre falou, chefe, faz alguma coisa legal com picanha, todo mundo aqui no Brasil adora picanha, vamos fazer uma coisa meio sofisticada. Então a gente fez uma noção aí, a gente vai fazer uma picanha a estilo Diane, que é um prato bem inglês, é um prato bem legal, bem europeu, é um morro bem norte da Europa, Inglaterra, é super legal. Então acompanha que a gente quer muito fácil, a gente vai fazer ao vivo. desde a cebola, no alho, frigideira, a gente vai cortar a peça, selar, vai cortar os cogumelos, fazer tudo na mesma frigideira, aí vocês vão, que fantástico que é, muito simples, muito gostoso. Então vamos lá, gente, mão na massa, muito fácil, acompanha aí, passo a passo, vocês vão ver que delícia. Então tá, vamos pegar uma faca, uma cebola, ó, gente, cebola cortou no meio, cortou as pontas, extremidade, puxa, tira a casca, entendeu? Bem simples, vamos cortar uma, vamos cortar outra metade, bem simples, tiramos aqui, vamos deixar aqui do lado, depois a gente pega e recolhe daqui, ó, gente, aquele corte bem básico. A gente atravessou ela, a gente vai deixar ela assim, que a gente quer ela em pedacinho grande. Aí essa aqui, ó, a gente vai cortar ela fininha. Aí aquele corte que eu sempre já expliquei pra vocês, entendeu? Fez um corte no meio, transversal, aí você vem bem próximo, cortando bem fininho, bem devagar. Use a faca com o movimento da faca, picadinho, legal, a gente já tá com nossas duas cebolas maravilhosas. Aí alho, ó, cabeça de alho, super legal, gente, a gente dá uma apertada, põe a faca, ponta de costa, maceta, põe a faca, maceta, bem simples, descansa a faca, casca fácil, ó, não tem erro, não tem aquela preocupação de você ficar comprando, ó, alho pronto, é muito simples, muito fácil, muito mais saboroso, muito mais natural, saudável, bom pra você. Então vai, gente, ó, fica bem próximo, vai devagar, faça no seu tempo, se você demorar. A gente tá fazendo ao vivo, e a gente faz isso muito rápido. Então é o seguinte, a gente vai cortar ele bem pequenininho. Lindo! Olha que lindo! Então vamos lá! O que a gente precisa agora? Vamos acender a nossa frigideira enquanto isso. Gente, a gente tem uma frigideira grande, uma frigideira de ferro, que a gente fala de castanha, é super legal, essa é uma frigideira legal, que ela vai dar uma porção legal. Então é o seguinte, vamos colocar a primeira frigideira pra dar aquela esquentada. A regra sempre básica é sempre isso, gente, só coloca a comida em panela fervendo, em frigideira fervendo, quente, você entendeu? Você quer selar, você quer fazer qualidade, você não quer ficar cozinhando, senão o processo não é fritar, selar, o processo é cozinhar. Então acompanhou, a gente cortou a cebola, e o que a gente tem super legal aqui, a gente tem uma picanha fantástica, bem pequenininha, tamanho de um palmo, você lembre sempre, quando menor a sua picanha, mais saborosa ela vai ser, mais macia, então picanha pequena, 800 gramas é ideal, 700, entendeu? Até 1 kg é tolerável, 1 kg, 1 kg, 300, já se torna mais durinha, mais gostosa de morder, tem um sabor gostoso, mas não é uma picanha gostosa. Então a gente escolheu uma picanha legal, a gente vai separar isso aqui, e a gente vai mostrar pra vocês nossa picanha, entendeu? Essa picanha aqui, é super legal, a gente vai pegar, e a gente escolheu essa picanha, essa picanha é argentina, ela tem um corte legal, ela tem uma textura legal, o que eu vou fazer, eu vou cortar uns bifes dela, mas não corte bife muito pequeno, entendeu gente? Ó, eu tenho um dedo grande, já falaram pra mim, mas gente, pega e corta aí um dedo e meio de vocês, entendeu? A primeira, ó, é legal você acertar, nivelar ela, mas ó, vamos dar um, vamos dar um, um dedo e meio, um centímetro e meio, no meu caso, aí a gente vai dar uma aqui, ó, mais ou menos um centímetro, aí se você quiser que ela vai ficar um pouco mais bem passada, você já dá um pouquinho menos, mas gente, a textura dessa aqui, seria legal você fazer isso, então, a gente vai cortar mais essa aqui, pra vocês verem mais ou menos a espessura, ó, seria legal, entendeu? Esse é o corte, então gente, a gente vai colocar aqui do lado, a gente vai colocar nesses pratos, lavar as mãos, gente, então é o seguinte, essas picanhas maravilhosas, a gente vai pegar, e colocar um sal nela, um sal legal, rock salt, que a gente chama, é o seu sal grosso, um pouco mais fino, entendeu? Sem ser tão pedrinha, mas ele é um pouco mais granular, a gente vai colocar nela, entendeu? É o tal do seu sal grosso, mas sem ser muito grosso, esse aqui ele derrete melhor, o que a gente tem aqui, a gente tem uma pimenta fresca do reino, que a gente vai dar um toque nela, super legal, aí agora a gente vai pegar um azeite de oliva, dar um banho nela, massagear isso aí, esse que é o lance, aperta na carne, sal, essa pimenta, entendeu? tempere bem, isso aqui vai dar um toque totalmente diferente na sua carne, então vamos lá, do outro lado, sal, a gente tem a nossa pimenta, gente, não vamos esquecer da nossa panela aqui, que isso aqui é super legal, um pouco de azeite, aquilo que a gente fala, aperta nela, massageia a sua carne, faça penetrar esse sabor maravilhoso desse sal, dessa pimenta fresca, a gente tá com a nossa panela bem quente, a gente tem aqui um pouquinho de óleo, a gente vai dar um toquinho de óleo, bem um toque, ó, mais ou menos tem uma colher e meia, entendeu? vai basicamente, só dar um coat no fundo da sua frigideira, ela tá bem quente, gente, mas não se preocupa não, tira ela do fogo, se for na sua casa, você vai ter um pouco menos de chama, você entendeu? então tira ela do fogo, põe do lado um pouquinho, volta ela no fogo, olha, a nossa picanha é linda, maravilhosa, que a gente cortou, fantástica, o segredo é o seguinte, a gente vai pegar, colocar essa picanha, põe a ponta da picanha, gente, pra não se queimar, e solta pro outro lado, ó, simples, a dica é essa, põe a picanha, solta, bem simples, ela nunca vai dar o splash, que a gente fala, entendeu? põe a ponta da picanha, e solta, é isso aí, a gente vai fazer só essas duas agora, gente, então vamos lá, acompanha a gente, o que é o segredo disso aqui? a gente não vai mexer nele por enquanto, o nosso fogo tá alto, a gente tá selando ele, o nosso segredo aqui, tá em selar essa carne, entendeu? o que a gente vai fazer agora, aquela virada, tenta virar não no mesmo lugar que você colocou, entendeu? porque aí, ela vai pegar mais, uma selada, vira, olha que lindo, gente, tá vendo? é isso aqui que a gente quer, isso aqui vai permitir que o juice, o suco da carne, vai ficar bem dentro, e o calor da panela, não vai deixar ela começar a cozinhar, e soltar aquele líquido, tá vendo gente? a gente não tem aquele líquido, aquela coisa de cozinhar, de ficar fervendo, aquelas bolinhas de água, que aparece no seu bife, isso aí a gente não quer, então é o segredo, selou, do outro lado, agora a gente vai fazer a parte da frente dela, olha só gente, segura ela com, com a pinça dessa, entendeu? que é legal você ter na sua cozinha, selo os laterais dela, vai na gordura, vocês são apaixonados de gordura, esse é o segredo, porque essa panela, aonde a gente vai fazer o nosso molho, o sabor tá tudo aqui ó, aí volta, pega o outro, o mesmo processo, vai na gordura, a ordem não vai alterar o processo, essa aqui dá mais fácil na gordura, que já tá formando, sela do outro lado, olha que lindo, sela toda ela, é aqui a mesma coisa, vamos aqui nessa gordura aqui ó, sela a gordura, frega um pouco na sua panela, vai liberar, essa aqui, essa aqui que tá grudando na sua frigideira, vamos do lado da carne, olha a gordura como é que ficou gente, olha que fantástico, e dá uma olhada, o que tá formando nessa panela, lá nos dá, a parte da carne, lindo, deixa ela deitada, o que a gente vai fazer agora, baixar o nosso fogo, ó, reduzimos o fogo, redução de fogo, agora a gente vai começar o nosso molho, ó, não tá queimado, tá legal, a gente agora, vai pegar aquela cebola que a gente cortou, a gente vai dar um toque de azeite, a nossa cebola bem fininha, e a nossa cebola bem separada na mesma frigideira, vai segurar o alho um pouco ainda, gente, lindo, aí o que a gente tem aqui, uns cogumelos lindos, que a gente vai cortar fresquinho, esse é o porto belo, esse cogumelo aqui, você acha aí na cidade, nos submercados, muito gostoso, ó que lindo, ó, entendeu, pegou uma bandeja legal, olha que lindo, fogo baixo, e o que a gente tem aqui, uma, a gente tem um pote de margarina, que a gente vai pegar e jogar um pouco, uma colher de manteiga, maravilhosa, a gente tem um pote de manteiga, então agora a segredo é uma colher, gente, não se preocupa não, preste bem atenção, olha só como que tá ficando esse molho, vamos tirar isso daqui, pra não atrapalhar vocês, dá uma olhada, cogumelo na manteiga, o que que a gente tem agora, gente, o nosso alho que a gente picou, a gente não queria queimar esse alho, então presta bem atenção, gente, olha que divino que tá isso aqui, então a gente vai dar só uma selada no nosso, a gente não quer que o nosso, que o nosso alho queime muito, a gente quer por causa do cogumelo, soltando esse líquido maravilhoso, ó, a gente tem um sparkling wine, um vinho aqui, que a gente guardou ele, pra gente fazer um prato legal, uma cultura, é um vinho branco, mas adoscar uma champanhe, seria legal, entendeu, esse aqui é um bruto, ou uma champanhe tecnicamente, então a gente tá fazendo um molho steak da Yane, era sempre com champanhe, ou com vinho branco, então a gente colocou dois copos, e agora a gente vai tá dando uma cozinhada, vamos voltar o fogo um pouco mais alto agora, entendeu, que é o ideal pra gente agora, só pra gente dar uma, uma chegada nele, e dá uma olhada, que lindo, ele vai formando agora, esse molho com esse cogumelo natural, que é bem diferente do hidratado, você entendeu, ele já tá soltando com esse sabor desse líquido, da frigideira, dessa picanha fantástica, entendeu, então agora a gente vai pegar, voltar ele, que a gente chama no processo de boil, a gente vai tirar um pouco do excesso do álcool, você entendeu, então agora a hora que ele queima, que ele começa a ferver, a maioria do álcool evapora, então fica uma coisa sigela, uma coisa do alvo, uma coisa mais gostosa, fica um molho mais clássico, você entendeu, e o que a gente tem aqui, é o que seria o steak, que seria o sirloin steak na Inglaterra, que a gente usaria, o contra filé, mas como a picanha, que é uma peça maravilhosa, e todo mundo é apaixonado, a gente optou pela picanha, então o nosso molho já tá quase pronto, olha só como é básico, a gente terminar o molho, gente acompanha agora, que é bem simples, a gente tem uma cebolinha aqui, uma salsinha, você vai ver que fantástico, que vai ser muito simples, entendeu, agora a gente vai começar o nosso processo, de ver como é que tá, esse molho fantástico, você viu que a gente não tinha colocado molho, ter sal nenhum, nesse estoque, nesse molho que a gente criou, então que a gente tinha sal na picanha, então vamos só dar uma olhada como é que tá, fantástico, delicioso, não precisa de nem o sal, a gente já colocou aquele sal, e o que a gente tem aqui, um creme, a gente tem esse creme delicioso, que a gente vai pegar aqui, e colocar, bem pouquinho, gente, sem se abusar, ó, uma colher, e duas colher, aí, a gente vai fazer o mesmo, só pra ele não ficar muito grosso, muito denso, a gente vai colocar mais uma colher de água, ou estoques de legumes, ou de carne, fogo baixo, agora a gente vai mexer, usa a própria picanha, vamos virar ela do outro lado, que é lindo, entendeu, tá vendo, ele não vai ficar aquele molho cremoso, pesado, que você vai falar assim, ah, nossa, é uma delícia, mas você vai sentir bem pesado depois, isso aqui é legal você comer com arroz, com purê de batata fantástico, com uma batata assada, você entendeu, é, alguns legumes muito gostosos, bem crunch, bem, bem firminho, então a gente vai só cozinhar mais um minutinho, a gente só vai dar mais um toque nesse molho, ó, gente, ele tá, que a gente chama, meio runny, e tá meio denso, você entendeu, essa é a hora que a gente fala, ele tá um molho perfeito, bem molinho, ele não tá aquela coisa que vai ficar pesado, na sua língua, no seu paladar, não vai atrapalhar em nada, gente, é isso aqui, ó, tá pronto, conferir agora o sabor, ver como é que tá tudo, que a gente sempre faz isso no restaurante, ó, vocês vão adorar, vocês vão adorar, vem comigo, vamos montar o prato, nossa gente, que coisa mais linda, que cheiro fantástico, ó, entendeu, ela dá uma porção super legal, pra vocês verem, pra vocês verem, gente, vocês que gostam de mal passada, essa tá perfeita, gente, olha só o líquido dela, mas a outra, a outra, não ficou tão bem, a outra, que a gente cortou mais fina, ela tá bem, bem mais passada que essa, óbvio, isso, vendo, gente, ó, vou fazer um cortinho nela, ela já tá bem, bem mais passada, então, o seu ponto, você vai escolher, mas isso seria, mais ou menos, o que a gente ia fazer, nesse prato fantástico, então tá gente, vamos pôr o molho, então lembra daquilo, que dá aquela aulinha, que eu dei, a hora que eu tava cortando a picanha, a espessura que você cortar a picanha, é o que você vai esperar dela, entendeu, se você cortar ela muito fininha, ela vai ficar bem seca, se você cortar ela, mais grossa, como eu fiz uma, ela vai dar essa cor linda, esse rosa maravilhoso, que só a picanha tem, esse sabor maravilhoso, desse líquido fantástico, gente, esse é um prato que a gente colocou, pra gente vocês verem, como é fácil, você servir na mesa, pra todo mundo servir, aqui a gente vai fazer, como deixar ele bem encantado, pra você montar ele na cozinha, e levar ele pros seus guests, pros seus convidados, e deixar ele bem legal, a gente vai pegar ela, a gente vai colocar ela no prato, entendeu, a gente vai colocar ela com carinho, a gente vai puxar aqui do lado, a gente vai colocar aqui do lado, a gente vai pegar o nosso molho, a gente vai colocar em volta, a gente vai pegar, dar um toque, de redução de balsâmico aqui, pra dar um toquinho nele, super legal, vai pegar um azeite, a gente tem um azeite de trufa, maravilhoso, que a gente vai colocar um pouco nele, a gente tem nossa salsinha, nossa cebolinha, que a gente vai dar um toque no prato, aí a gente vai pegar uns cogumelos aqui, bem grande, que a gente tem uns lindos aqui, colocar aqui, e o lalá, a gente tem pra acompanhar, uma pimenta que a gente fez, maravilhosa, que a gente vai pegar, e abrir ela, já tá curtindo faz um tempão, que é super legal, ela tem alho, cebola, entendeu, tem quatro tipos de pimenta, e ela é super legal, então a gente vai pegar, você sirva com seus convidados, umas coisas assim, super legal, sua própria pimenta, a sua picanha, a steak Diane, que é um prato super legal em inglês, e vocês vão ter uma coisa bem de unique, bem de vocês, gente, essa é mais uma receita maravilhosa, do chefe Humberto, pra vocês, um prato internacional, que tem um toque todo nacional, então gente, pratique, que faça em casa, é fantástico, é maravilhoso, vocês vão adorar, e aguarde receitas maravilhosas, que estão pra surgir, Música, 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 Legenda Adriana Zanotto